Não Preciso de Preciso Não Preciso de Preciso Vem puxar meu cinto Se você quer um Preciso Vem puxar meu cinto Não Preciso de Preciso Porque eu tenho Preciso 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 Todo jogo que tu joga Eu também posso jogar Todo jogo que tu joga Eu também posso jogar Se você quer um Preciso Vem puxar meu cinto Se você quer um Preciso Vem puxar meu cinto Se você quer um Preciso Vem puxar meu cinto 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 Branca da poceta, poceta preta Branca da poceta, poceta preta Branca da poceta, poceta preta Eu sou Titan, um guerreiro fenomenal Ataco e defendo e feroz feito um animal Tenho poder, poder sobrenatural Se liga no que eu digo mas não me leva a mal O que seria de você para sobreviver Se não fosse o meu escudo pra poder te defender E agora ficou sem fala meu querido Esse é o poder do titã, meu amigo E você, se ligue no cruzol Pois é lá, titã, tá passando o cerão Pois é lá, que eu mando na parada Só tomar cuidado pra não levar um braço Destruindo meus inimigos Como eu ponho de carro, estremecendo todo o chão Com um poder celestial Desculpem os arcanos e também os caçadores Diferentes de vocês Eu não sou um cocô Um caçadão guerreiro que não aguenta dano Isso nem é pra falar daquele lixo dos arcanos Eu tenho pena de vocês Se bater de frente vai virar meu ferguês Ei, titã, cala a boca, meu irmão Ninguém precisa desse escudo, aqui não Ninguém precisa dele Para não morrer, basta ter habilidade Pra sobreviver Diferente de você, eu manjo da furtividade Passos entre os inimigos com maior tranquilidade Vocês tão querendo me pegar? Pode vir, neguinho, eu não vou arregar Eu vou pegar todos vocês Vou matar, dilacerar Vai ser um de cada vez Não tem pra titã Muito menos parcano Pois aqui só Reino, caçador, soberano O que tu disse? Tu me chamou de cocô? Falo-te de novo Quando eu usar o resplendor Tu já esqueceu? Que eu sou a salvação Quando todo mundo morre Sou a última opção Ai, meu Deus Usa logo o resplendor O tempo tá acabando Usa logo, por favor Todo mundo vai morrer E a raiz vai acabar E agora? Que poderão me ajudar? O meu fogo é como o de um dragão É quente, é feroz Ele cria a destruição Vocês tão querendo me matar? Ou já esqueceram que eu posso ressuscitar? Eu não tenho medo de cara nova Vem com a tua ombrada Que eu vou com a minha bomba nova Demorou? Se liga, meu irmão Se liga nesse último refrão Ei, que tá tomando vergonha nessa cara Tá falando muito grosso pro cara que usa saia E tu, caçador Tira essa de playboy Que essa capa de mendiga Achando que é super-herói Ha! Demorou Valeu Yeah Pode até aumentar Essa música é pica Um pau de ato Eu me deliciei hoje Tamanha era aquela biquida Daquele neném E eu mamei Mamei Ei Chorei Ei Sentei No pau daquele anão Au! Mamei Ei Chorei Ei Sentei No pau daquele anão Au! Caralho Que pilota gostosa de neném Caralho Parecia um ovo de páscoa Aquela bola bonita Caralho Foi delícia Caralho Que delícia Mamei Mamei O pau daquele anão Caralho Menor Foi o som de mamada Foi o som que eu mamei Foi o som daquela mamada Que delícia Caralho 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 olia Caralho 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 Feliz aniversário Meu amor Espera que você Esteja muito feliz Que pena amor Não posso fazer O que eu sempre quis Queria estar contigo, meu amor Passar de noite e te levar pra jantar Me dá um beijo gostoso pra celebrar Mas acho que você não custa mais de mim Oh, brabo Ronaldo e os Marcelo, bota aí que vocês vão ver Bravo Feliz aniversário, meu amor Espere que você esteja muito feliz Que pena, amor Não posso fazer o que eu sempre quis Queria estar contigo, meu amor Passar de noite e te levar pra jantar Me dá um beijo gostoso pra celebrar Mas acho que você não custa mais de mim Oh, brabo Ronaldo e os Marcelo, bota aí que vocês vão ver Bravo Is it going, 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 I don't know what you're looking for Your body's mine Don't take pride Just show your face Brody I'm being here, I'm building you I'm going, is it going, is it going, is it going, Is it going on to you, Is it going on to you? Shoot O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tudo bem quatro paredes maça, tua Louisinha, do mal já que tu ficou solteira hoje vai trovar no meu ela fica impressionada quando me vem embrassar Saliente essa safada já fiz o crime e esquentar eu sei que eu não sou teu dono mas tu está na minha mão te conheço com Matal da Ruinhinha do L tavitão passando religião Mandela sei qual é tua intenção mas carinha de safado O que você quer de mim? 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 O que é isso? 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 Se você quer um presídio, vem puxar meu circo Se você quer um presídio Se você quer um presídio, vem puxar meu circo Se você quer um presídio, vem puxar meu circo Se você quer um presídio, vem puxar meu circo